Olá, cara! Agora, vamos jogar mulaca. Tá bom. O quê? Vamos jogar mulaca. Vamos jogar mulaca. Vamos jogar mulaca. E vamos nós de mulaca. Ai, ai. Já chegou aí o negócio? Ai. Mulaca. Cadê o controle remoto pra eu tirar o som da televisão? Caramba. Tá uma barulheira aqui? Eu não sei onde tá o som da televisão, o controle. Perdi o controle remoto. Nossa, eu vou ter que levantar pra procurar. Meu Deus. Eu vou ter que levantar pra procurar o controle mesmo. Olha o tamanho do bloco. Olha o tamanho do bloco. Eu vou ter que levantar pra procurar o controle remoto. É. 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 Meu Deus. Meu Deus. É. Eu vou ter que levantar pra procurar. O que é isso? Ai, vamos lá. Quem que tá aí? Quem que chegou? Ai. Hum, hum. Um cachorro. Um cachorro magro aí. Dá pra falar com o cachorro? Você já entrou? Entrei? Ah, dá pra falar com o cachorro. Fala com o cachorro no jogo. Deixa eu ver. Tem um. A Nahoy tá fazendo live? Ah, que legal. Ela tá jogando o quê? Depois eu vou lá xeretar lá. Ah, é aquele jogo lá de fazer suco de zumbi. O Fazendinha Feliz lá de zumbi. Eu não telefonei não? É mesmo? Eu não telefonei não? Aê, tá pra lá. Mas é que tá. Pra lá não tem mais o que fazer. Como é que eu vou chegar ali naquele negócio? Apesar que tem a véia lá. Quantas colimas será que eu tenho? Duzentos e quarenta e sete colimas. Aê. Eu não sabia que deve acontecer no oinho. Aonde? No vulcão? No vulcão. Ih, dá roda moída, raio. Tem raio também, sabia? Peguei você, ó. Duas colimas. Vai lá pra cadeira, gato. O que você tá fazendo aqui embaixo, gato? O que você tá fazendo aí embaixo, mãe? Mãe, que gato abusado dessa Michonne. Sai daí, Michonne. Não. Onde ele tá? É pra você. É o Bouti Costello. Ah, o Bouti Costello. Howdy, partner. Bem-vindo. Jogando uma coisa mais calma aqui. Tentando fazer... Uma graninha aqui. Ah, esse lugar aqui eu já vim. Pum. Muito... Opa, tem um negócio aqui. Coletei. Ah, não. Ela subiu? É ela ou ele? Não, é. Eu não quero. Eu subi muito. É, Michonne. Uma colima. Nem uma colina. Ah, teve esse negócio aqui. Pera aí. Eu joguei ontem, mas eu já tava com sono. Não lembro o que que aconteceu aqui. Ah, eu consertei esse negócio da água aqui. Ah, tem uma pessoa aqui. Pera aí. Oxe. Vamos falar com você. Oh, não. Alguém. Ah, eu já fiz isso aí. Eu já rearrumei, minha filha. Você não entendeu o que eu rearrumei? Vai pra lá, gato. Vai. Ó. Ó. Vai na sua cadeira. Trouxe sua cadeira pra cá. Então não é assim que era pra arrumar? Ué. Tá errado? Não. Tá certo. Tá certo. Como é? Eu arrumei já. Eita. Não, mas já tá arrumado. Tem outra que eu não tô enxergando. É, tem uma coisa pra cá. Valeu. Dois colímos esse aqui. Tem outra que eu não tô enxergando. Eita. 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 Ah, gente. Vamos lá. Bom, estou juntando aquelas pedras ali. Preciso achar mais uma, mas está o osso aqui. 270 colima. Lidltof! Lidltof, como é o seu parceiro? Obrigada por voltar, cara. Ah! Estamos de mulaca aqui. Eu preciso descobrir como é que eu ativo esse negócio aqui, para eu poder entrar lá. Teve uma outra parte que, para eu ativar isso aqui, eu tive que achar um troço que era um... como se fosse um negócio que eu atirava. Será que eu atiro com a... Ah, é, eu ia ver, eu ia testar se eu consigo atirar com a lança. Espera aí, como é que é? Ah, não é com a lança. Não é com o foguinho. Caramba. Cadê o olho da alma aqui? Ele tem um terceiro olho aí. Visão. Tipo, o olho de Thundera. Visão além do alcance. Eu tenho que entrar ali. Como é que eu vou entrar lá? Por que eu subo aqui? Tem que... Alguma coisa aqui em cima? Hum, uma outra parede aqui. Vai lá na mesa. Vai lá na sua cadeira, Lelo. Ih. Nossa, eu estou a 13 graus. 13? Meu Deus. Ah, é. Ah, não, não, não. Não. Faz a dancinha aí. O que ele está tentando fazer? Ele ia subir na sua cama. Ah, não, gato. Eu vi pelo rodinho do olho. Pior que agora... Vai pra lá. Ah, sua cadeira, gato. Meu Deus. Nossa, mas não me dá chance aqui. Ah, agora tomou na bunda aqui. Ah, agora tomou na bunda aqui. Ah, é muito tarde. Perdi uma alma, meu Deus. Não vou perder pra esse bicho, não. Ai. Tum. 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 Ah, morreu. Ah, morreu. Oh, meu Deus, perdi uma alma aqui. Oh, meu Deus. Não, não posso perder para esse bicho aqui. Morre, bicho. Ah, consegui. Eu não ganhei nada? Pô, geralmente quando você... Você ganha desses bichos aí, desses desafios, você ganha alguma coisa? Ah, tá aqui. Ah, abri aquele portão. Ah. Pegando todas as babosas agora no meio do caminho. Aqui. Ih, caramba. É outro negócio de água. Eu vou me lascar aqui. Devia ter juntado mais babosas. Ok, vai. Ah... Tchau. Peguei vocês. Ah, não. Não, tirou a minha alma. A alma voltou e foi embora, que dó. Não, tirou a minha alma. Ah, peguei você. Ufa. Agora sim, eu tenho que juntar muita bobosa. Eu me arrisquei demais aqui. Aê. O que acontece agora? Os poços. Ah, a pedrinha está no poço. Isso aí. Que legal. Vou pegar a pedrinha no poço, né? O poço aqui do lado, a pedrinha. Ó. Salvou o jogo. Destravou o negócio. Fazer a dancinha aqui. Opa, minha alma até voltou para o corpo. Aí. Aqui andava com o saco sempre cheio. Tcharará. Tcharará, tcharará. Tcharará. Não, ainda só tem 7 É, eu sei que eu tenho que ir pra lá É, é só lá o jogo Vou ter que falar com aquela mulher, né? Não é mesmo? Vixe, não era aqui Deixa eu ver quanto que eu tenho Vamos ver 3, 4, 5 Eu tenho 3, 4, 5 Gigatismo lá Tá Tá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, droga. Meu Deus. Meu Deus, tudo igual aqui. Como é que eu vou achar a mulher lá? Ah... Ih, vou ficar bem com o varal de alguém aqui. Cara, a pessoa tá secando carne. Tá fazendo a carne seca. Mano, mas cadê outro negócio de cobra aqui? Onde era? Será que é pra lá? Olha aqui, monstrinho. Acabou. Acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí